Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para eliminar um problema que às vezes ocorre na Smart TV Samsung. A minha é a série MU-6100, se espírito não me engana, MU-6100. E de vez em quando ocorre esse problema. Eu tento me conectar aqui, eu tento acessar o YouTube aqui pelo aplicativo da Smart TV. E quando abro, carrego o aplicativo, ele dá tela preta e trava e não passa disso. Isso ocorre quando falta internet e eu tento acessar, né? Aí não sei o que é que ocorre lá por trás do aplicativo, porque ele dá uma travada e não sai mais dali de jeito nenhum. Então, eu vou mostrar a solução, como é bem simples. Bom, você acessa a loja do aplicativo da Samsung, vai lá em cima, lá naquela encrenagenzinha, no cantinho direito. E acessa os aplicativos que estão instalados. Localiza o YouTube e vai aqui nessa opção de reinstalar. E ao reinstalar, ele vai, ó, já reinstalou 100%. Se ele tiver sem internet, ele fica em zero, viu? Mas se tiver conectado, ele reinstala direitinho. Vamos sair aqui da loja de aplicativos e voltar agora para o YouTube para ver o que acontece. Olha aí, já abriu de boa aqui num vídeo, um vídeo meu, né? Ele aparece o ícone do YouTube na tela bem grande, na tela da TV e depois carrega um vídeo aqui. Eu já trouxe um vídeo aqui para mostrar que está funcionando, certo? Então, é bem simples de resolver o problema. Qualquer aplicativo que travar do jeito que o YouTube travou aqui, não passar daquilo ali, não inicializa, aí você vai, acessa a loja de aplicativos, vai lá na coroazinha de configurações, localiza ele na lista de aplicativos instalados e reinstala, beleza? É isso aí, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de tocar aí no botãozinho legal. E se não for inscrito ainda, se inscreva aqui, tem mais de 400 vídeos aqui, que algum deles pode ser útil para você. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho